Você que assim como eu está muito empolgado para Diabo! Tenho boas notícias, tá? O jogo teve a atualização trimestral feita, demorei um pouquinho pra fazer, mas estamos aqui hoje pra conversar sobre boas novidades, tá? Então, tem personagens aí, um pouquinho das skins, tem um pouquinho de mapa, tem um pouquinho sobre Paragon depois que zera o jogo, tem novidades sobre o Season Pass, tem lojinha, tá? Como que vai funcionar todo o esquema de monetização, pra quem viu meu último vídeo, eu tava um pouco preocupado com o vazamento do Season Pass, mas as nossas dúvidas foram respondidas, a minha preocupação não era à toa e vocês vão entender o porquê, mas as notícias são boas, a gente pelo menos não tem preocupações prévias sobre decisões da Blizzard com o Diablo 4, nesse vídeo aqui eu desmiço, você deu aquela mastigadinha na atualização, pra você não precisar ficar lendo e não precisar ficar dando volta, só relaxa aí e curti, porque eu vou falar sobre tudo que teve de novidade aí no Diablo 4, e porque que eu acho que dá agora sim, pra ficar bem empolgado com o game, tá? Mas, antes de mais nada, esse vídeo é patrocinado pela Codashop, meus parceiríssimos da Codashop, se você não conhece a Codashop ainda, você tá moscando, é a maneira mais rápida, fácil e segura de fazer a recarga dos seus jogos e aplicativos favoritos, mano, por que que vale muito a pena? Primeiro de tudo pra economizar, tá? Vocês podem ver logo na cara aí que tem desconto do Apex Legends Mobile, do PUBG Mobile, e é óbvio que se você é um jogador de Diablo, você deve saber do Diablo Imortal, mano, o Diablo Imortal tem lá na Codashop também, cai direto na sua conta Battle.net, a quantidade de Eternal Orbs que você quiser, e você faz login direto com a sua Battle.net, tá? Então é bom você criar a sua conta na Codashop, o link vai estar no topo da descrição, e é bacana porque você vai ter alternativas de recarga, né? Então mais métodos de pagamento e de maneira muito segura e instantâneo, tá bom? Então não esquece de clicar no link que tá no topo da descrição aí da Codashop, cria sua conta lá, porque quando você precisar fazer uma recarga, aí tranquilamente você consegue fazer uma gestão melhor, ou comprar de presente pra alguém, enfim. E não só pra você, jogador, né, Blizzard ou jogador mobile, tem também Xbox Game Pass lá, tem também cartões da PSN, tem até Tinder, pra você que quiser achar um duo aí, arrumar, né, alguém pra jogar com você no Diablo. Enfim, link da Codashop tá aí no topo da descrição, então não deixe de conhecer, tá bom? Eu uso, eu confio e eu recomendo, aliás, muito obrigado Codashop por todo o apoio aqui no canal, vocês são incríveis, então é um prazer imenso estar falando aqui da Codashop nesse vídeo também com vocês. Certo? E agora vamos de Diablo, porque realmente a parada está bem legal, tá? A atualização saiu, é um baita textão, dá algumas boas voltas, mas eu já dei uma lida em tudo, uma revisada, li alguns sites de notícias também que soltaram, esse final de semana, as novidades, algumas opiniões, e acho que realmente a melhor coisa que eu posso dizer pra você, fã de Diablo, que tá na expectativa assim como eu, é que a gente não tem que ter nenhuma preocupação prévia, tá? Como assim preocupação prévia? Aparentemente as decisões que estão sendo tomadas pela Blizzard são boas decisões. A gente tem que ter a preocupação de depois, né, a hora que a gente coloca o jogo pra rodar, que a gente começa a jogar, aí sobre isso a gente não tem muito controle, não tem como prever muita coisa, a não ser realmente a experiência de jogar, que às vezes pode ser ruim, que eles podem errar tudo, e na hora que o jogo estiver na nossa mão pode ser muito ruim. Eu realmente tô com bastante expectativa nesse jogo, é uma expectativa bem positiva, e eu acho que ele rumo os games dentro desse cenário muito monetizado, né, do cenário dos games que a gente tem hoje, ele leva as coisas pra um caminho justo, um caminho legal, tá? Bom, vamos lá então, resumando o texto, beleza? Seguimos para o Temporadas. Temporadas agora é bem legal porque eles estão organizando uma equipe pra fazer atualizações trimestrais no jogo, são quatro atualizações no ano, então a ideia é que toda temporada do jogo ele traga novos desafios, novas ferramentas, assim como já acontece no Diablo 3, eles também falaram que eles estão inspirados no que a comunidade do Diablo 3 e a do Diablo 2, do remake do 2 aí, estão dando de feedback, então a ideia é que seja uma extensão da experiência, tá? Você vai jogar, você vai ter novas possibilidades, novos projetos, novas missões, novas coisas pra fazer, e aí entra a primeira parte que é a questão realmente dessa questão de missões da temporada. Essas missões são missões que vão acelerar o seu progresso no passe de batalha. Eu falei que eu tava preocupado com esse passe, porque o que eu falei no meu último vídeo é que eu não acreditava que um passe fosse ter 60, 80, 100 níveis somente cosméticos, tá? E eles adereçaram esse assunto, tá? Mas eu ainda não vou falar dele, não. Falar sobre o novo conteúdo, então como eu falei, nas temporadas é uma nova forma deles trazerem novos desafios, rebalanceamentos, mantendo aquele seu personagem, então você vai ter como continuar evoluindo aquele seu personagem que você tanto ama, mas ele receta a temporada e você cria um novo personagem e testa novos caminhos e builds. Outra coisa que eles estão prometendo com relação a novidades das temporadas é a renovação do sistema de Paragon. Eles falaram que estão com um sistema bem desenvolvido de evolução dos personagens e que é muito fácil de balancear, adicionar novidades e testar novas builds, porque eles falam que eles entendem que hoje o jogador de Diablo gosta de criar personagens, de montar builds muito fortes e maneiras diferentes de destruir os demônios do jogo. Então eles colocaram ferramentas, um sistema de evolução que eles dizem que vai ser rebalanceado em toda temporada do jogo. Então com relação a isso a gente pode ter certeza que a gente não vai ter uma renovação de builds e a gente já sabe que eles fazem isso nos outros Diablos, né? Além disso, eles estão falando sobre os eventos ao vivo, que afinal de contas é uma ideia de que o jogo seja uma espécie de live service, né? É uma espécie, não, é um live service, eles estão com uma equipe focada no desenvolvimento dessas novas temporadas e a interação online, então quanto mais você jogar, mais eventos você vai ver acontecendo e esses eventos vão trazer recompensas únicas e valorosas pra você que gasta bastante tempo no jogo, certo? E aí vem pra mim o grande ponto que a gente precisa falar sobre isso aqui, que é o passe de temporada e também os esclarecimentos sobre a monetização do jogo, aonde a Blizzard vai pegar o nosso dinheiro, senhoras e senhores! Olha, uma das coisas que eu falei era a minha preocupação, porque eu realmente acreditava que era muito difícil um passe de batalha não ter influência na gameplay, eu falava, mano, quantos níveis só de cosmético que vai ter? E aí que é a parte legal, de fato o passe de batalha vai ter alguns boosts de temporada, então determinados níveis vão ajudar você a avançar, a evoluir o seu personagem no game, tá? Eu falei que ia ter isso. Só que a boa novidade é que essas recompensas serão dadas somente no passe grátis O passe vai ter dois níveis, então vai ter o nível grátis e o nível premium, o pago E a única diferença dos dois é que o premium vai ter as skins exclusivas, então vai ter skins novas, bonitas e tudo mais E o passe grátis vai ter esses boosts de experiência A ideia deles é de fato bonificar quem joga muito jogo e a pessoa que joga muito jogo e faça as atividades Consiga evoluir mais rápido o seu personagem, pra não entrar naquele ciclo de repetição, pra não dar aquele cansaço Então a ideia do passe grátis é recompensar com experiências, com vantagens, com melhorias Todos os jogadores que jogarem Então o que vai fazer diferença na sua experiência não é o dinheiro que você compra o passe Mas sim o tempo que você dedica ao jogo, mano Isso pra mim é o chique, eu falei que era uma preocupação minha que o passe fosse unicamente cosmético E a questão é que o passe premium vai ser unicamente cosmético O passe grátis vai ter de fato os upgrades, os boosts, mas esses boosts vão ser pra todos E é uma maneira de deixar mais interessante a temporada Até porque com a atualização dos eventos, com as novidades Aí sim você vai conseguir fazer uso do passe de batalha de uma maneira justa pra todos Então todo mundo que comprar o jogo vai ter o passe grátis e o passe grátis vai ter sim os boosts Certo? O passe de temporada premium é somente cosmético, tá? E outra coisa que eles falaram é sobre a loja Então essas mesmas skins que vocês estão vendo aqui na tela aí, ó Passando por vocês, certo? São as skins também que a gente consegue já ver aqui na página da loja Eles não vão ter rootboxes Então você não vai ter que ficar comprando caixinhas e roletinhas e sorteios É uma parada bem clássica Aí na cara a gente provavelmente não tem como ter noção dessa moeda, né? Mas a gente tem já realmente os conjuntos à venda Quando você clica pra ver o conjunto Eles prometeram ter o máximo de clareza com relação ao que você tá comprando Então você vai ter um preview daquele set no seu personagem de vários ângulos Ali você tem um botãozinho pra dar o preview do seu personagem Então você consegue ter o máximo de clareza na hora que você for fazer a compra cosmética Eu particularmente sou a pessoa que falo que não ligo pra isso Mas eu gosto, adoro gastar um dinheirinho na lojinha Mas de fato, todo o seu desempenho no jogo não vai ser afetado por isso Os itens da loja também são unicamente cosméticos pra você ter recordações e momentos legais aí E visual, né? E personalização, a gente gosta dessas coisas Gamer gosta, né? A gente muda wallpaper toda hora Então é bem interessante tudo isso E eles garantiram também o transmog de armaduras e armas pra tudo Enfim, senhoras e senhores Como eu falei, reduz bastante a minha preocupação com relação a tudo Porque era uma preocupação minha, não vou negar Falei no meu último vídeo e o pessoal até brigou comigo Falei, pô, mas os caras tão falando que vai ser, vai ser E de fato, eu tava certo sobre o fato de que vai ter sim boosts De coisas que influenciam no desempenho do jogo no passe Mas é no passe grátis Se é no passe grátis, todo mundo vai poder pegar esses boosts O premium fica realmente só pro cosmético Eles já disseram que quem comprar o passe não vai subir mais rápido nos níveis do passe Nada disso Inclusive, se você quiser comprar níveis do passe Olha um detalhe Você vai poder comprar níveis do passe Mas os níveis do passe não vão contar pras recompensas que dão um boost Que deixam o seu personagem mais forte, mais rápido Então se você comprar, ah, comprei o passe, já comprei todos os níveis Você ainda vai ter que grindar o passe Pra pegar as paradinhas da loja que dão um boost de habilidade Que deixam o seu personagem mais forte E todos vão ter acesso aos mesmos boosts, cara Isso é bem legal De novo, como eu falei, a gente tá nessa era onde os jogos não são monetizados apenas na venda mais Praticamente nenhum jogo você compra E depois disso você para de gastar dinheiro nele É sempre esse mercado, esse fluxo de mercado E dentro dessas práticas que eu não gosto muito, que nenhum gamer gosta muito Eu espero realmente que esse seja um padrão Que a gente consiga trabalhar em cima de apenas venda de itens cosméticos Mas também outra coisa que eles se comprometeram é que os itens que não forem os cosméticos, os transmogs As coisas que você comprar É que ainda assim o seu personagem vai ficar com uma aparência bem legal Que as armas são todas bem bonitas E que o conteúdo do game vai ser interessante Mesmo sem você pagando por um negócio diferenciador A gente sabe que as vezes quem paga normalmente são mais bonitas Mas eu tô confiando, de novo, como eu falei Preocupações prévias nenhuma Agora realmente só vai ser as preocupações de gameplay De pegar o jogo, de colocar ele pra rodar E de ver como tá Mas isso aí a gente não tem como prever Pelas gameplays que a gente vê não dá pra ter muita noção Pelo menos as que eu vi não dá pra ter 100% de noção Me parece que as direções artísticas estão sendo muito corretas Me parece que as direções de jogo também estão sendo muito corretas E é um alívio saber que as diretrizes financeiras do game também Não vão ser abusivas Não vão ser algo que você vai se sentir injustiçado Quero saber aí no comentário de vocês Manda aí no post Essa foi a atualização trimestral Conforme for vazando coisas Eu sempre vou trazendo aqui Mas eu acho que a gente deve voltar a ver só lá pra novembro, dezembro mesmo Que deve ser já com a data aí de um beta Ou quem sabe, né? Se não sai esse beta aí em breve pra nós Ou talvez até já uma próxima vez aí Uma data final de lançamento do jogo Veremos, senhores Eu estou empolgado Espero que você também Se você tá, deixa o seu like nesse vídeo Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo E ativa o sininho pra não perder nenhum dos boletins de Diablo Tá bom? É nóis, tamo junto Um beijo Vamos que vamos E tchau